Mais três atletas da Guilherme Stephens Passamos a duas voltas Duas voltas ao circuito no escalão dos escolares femininos E segue prova Vamos lá puxar por ela Mais três atletas da Guilherme Stephens Aqui no primeiro distrital de estrada da Associação de Patinagem de Lisboa Grande velocidade Vai seguindo Na primeira posição A atleta com a dorsal número 39 Diana Mendes Em segundo A atleta com a dorsal 40 Ariana Santos Última volta E em terceiro A atleta com a dorsal 38 Rita Lopes Grande velocidade Vamos lá puxar por elas Neste último sprint Mais três atletas Da Guilherme Stephens E vai terminar a prova Em primeiro lugar Com a dorsal 39 A Diana Mendes Em segundo Com a dorsal 40 Ariana Santos E em terceiro E em terceiro Com a dorsal 38 E em terceiro